Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero responder algumas perguntas que vocês me mandaram sobre assuntos gerais, relacionamento, trabalho, profissão, enfim, vamos lá. Selecionei aqui algumas perguntas, foram muitas, aliás, obrigada a cada um que mandou uma pergunta. Tem muita pergunta repetida, então fica de olho que eu vou responder aqui as perguntas, então por mais que não apareça o seu nome, pode ser a sua pergunta também. E também muitas perguntas que eu respondendo uma, meio que eu já respondo a outra, sabe? Fica de olho. E também tem muita coisa, gente, muita gente perguntando coisa que eu acabei de ou mostrar num vídeo. Um exemplo, teve gente que perguntou se eu tirei o meu Mega, como que eu fiz pra tirar meu Mega? Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, como que eu tirei meu Mega em casa sozinha. Então, essas perguntas, assim, eu não vou responder porque eu vou priorizar as outras, tá? As que não foram respondidas, que não tem vídeo no canal sobre. Só pra dar uma contextualizada, eu sei que essas perguntas eu já respondi várias vezes, mas sempre tem gente nova chegando e eu acho que essas são legais de responder de vez em quando, né? Dar uma atualizada. Então, que cidade que eu nasci? Eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, sempre morei em São Paulo, com exceção dos tempinhos que eu morei no Rio de Janeiro por algum trabalho. Perguntam muito também sobre minha idade, tenho 29 anos, e bastante gente perguntou sobre o meu signo. Eu sou aquariana, meu ascendente é peixes e minha lua é em Libra. Agora vamos pras perguntas, né? Acho que a campeã é... Você tá namorando? Você está num relacionamento? Você é solteira? Eu estou solteira, não estou namorando. A Kelly perguntou qual foi o meu primeiro trabalho e se eu fiz faculdade. O meu primeiro trabalho foi um comercial do Shopping Ibirapuera, eu posso deixar aqui linkado pra vocês. Mas foi um comercial, o primeiro trabalho, digamos, de dramaturgia, foi o clipe do Luan Santana, pra quem não sabe. Isso também é uma coisa que perguntam muito sobre isso, porque, graças a Deus, até hoje eu tenho pessoas que me acompanham, que me seguem desde a época do clipe. Se você é da época do clipe, deixa aqui nos comentários. Mas eu fiz um clipe com o Luan Santana em 2012, e foi o meu primeiro trabalho de dramaturgia como atriz. Fiz faculdade, sou formada em rádio e televisão. Fiz faculdade. A Lari perguntou por que a Record não te dá um papel mais longo nas novelas. Ela fez várias perguntas nesse estilo. Gente, fazer uma novela não é fácil, tá? Não é assim, acho que eu quero fazer uma novela. Vou ali ligar pra Globo. Globo, tudo bom, Boninho? Ó, tô querendo fazer uma novela, viu? Tô livre. Então tá bom. Então, não, tô querendo fazer a das nove. Não é assim. É muito difícil você conseguir um teste, já é muito difícil. Um papel pequeno já é difícil. É assim, é difícil. Então, na Record, eu fiz Apocalipse, que inclusive tá reprisando agora. Eu fiz a primeira fase, que eram os dez primeiros capítulos. E aí, depois, eu saí. E entrava uma atriz, que é a Flávia Monteiro, que fazia a mesma personagem que eu, mais velha. E agora, nessa novela que eu tô gravando, que eu também já responderei mais perguntas sobre isso, ninguém vai fazer a novela inteira, porque a gente tá contando a história de Gênesis. Quem já leu a Bíblia, quem tem conhecimento, sabe que são várias histórias dentro de Gênesis, né? Tem Arca de Noé, tem Adão e Eva, tem vários começos, né? Então, não tem como a personagem que vai fazer Eva ficar até o final da novela. Fazer Adão e Eva, fazer Torre de Babel, fazer Noé, fazer... Não tem, porque a Eva vive ali só em Adão e Eva, entendeu? Então, a personagem que eu faço, ela tá inserida numa fase que antecede Abraão, né? Então, a minha personagem tá no núcleo de Abraão, mas, por exemplo, eu contraceno com Abraão pequenininho, entendeu? E aí, depois, sai essa galera pra entrar outra galera. Então, ninguém, nenhum ator vai ficar a novela inteira. São fases. Tem fase que são cinco capítulos, tem fase que são três capítulos, tem fase que são dez capítulos. A minha fase é a maior fase da novela, que serão, acho que, trinta capítulos, vinte e trinta capítulos. Eu tô nessa fase. Então, por isso que eu vou entrar e depois eu vou sair. Quando lança seus produtos de make? Não sei! Não sei, gente. Fomos aí interrompidos, né, pela pandemia. Eu tô em contato, pra quem não sabe, eu vou lançar produtos com a TV Make, que eu ainda não falei o que é. Tá pronto, eu já fui lá, o produto já tá aprovado, tá tudo certinho. Só que, com a pandemia, muitos fornecedores fecharam, não estão trabalhando, né? Então, sei lá, porque pra você desenvolver um produto, tem embalagem, tem o pigmento, tem muita coisa. E muitos fornecedores não estão trabalhando. Então, a gente não sabe quando que vai conseguir lançar. Livro ou filme que mais te marcou? Tem vários, mas nesse momento eu queria citar um filme que, eu vou deixar aqui o nome, eu acho que é A Corrente do Bem, o nome. Que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo e que eu aprendi muito. Enfim, me tocou muito. Já esteve em um relacionamento abusivo? Já usou o Tinder? Se sim, valeu a pena? Outras pessoas me perguntaram sobre relacionamento abusivo. Eu nunca estive em um relacionamento abusivo. Eu já estive em relacionamento que não foi bom pra mim. Não porque era um relacionamento abusivo, mas porque a pessoa não combinava comigo, tinha um outro estilo de vida. E nunca, graças a Deus, nunca estive em um relacionamento abusivo. E se eu já usei Tinder? Já e não. Eu já baixei o aplicativo, mas eu não consigo usar Tinder, gente. Eu não consigo. Eu não consigo levar a sério. Eu não consigo acreditar que eu vou conseguir encontrar uma pessoa interessante, o amor da minha vida no Tinder, entendeu? E eu sei que existe. Eu conheço pessoas que namoram, que se conheceram no Tinder. Eu conheço gente que casou, se conheceram no Tinder. Eu conheço gente que teve filho e se conheceram no Tinder. Então eu sei que é possível, mas eu tenho um preconceito mesmo. Não tenho outra coisa pra dizer. Eu não me sinto à vontade, na verdade. Não é nem preconceito, porque se eu já usei o aplicativo, né? Eu sei como é que é. Mas eu não me sinto à vontade. Eu não me sinto à vontade em conversar com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Em sair com uma pessoa... Não me sinto à vontade, sabe? E então... Tipo, normalmente eu baixava, aí eu ficava dois dias e já apagava. Aí eu baixava de novo depois de um ano e apagava. Então pra mim não funciona. Tem alguma formação? Acho que já respondi. Ah! Não, mas ela perguntou. Tem alguma formação? Técnica, graduação? Sim. Eu sou formada. Fiz faculdade em rádio e televisão. Mas eu também tenho formação técnica como atriz, né? Que eu fiz o curso profissionalizante do Wolf Maia. Qual o estilo de música que você mais escuta? Eu adoro música calminha, assim, num folkzinho, sabe? Um estilo Maria Gadu, Ana Vitória, Outro Eu. São as músicas que eu gosto de escutar. Até se vocês tiverem interesse eu posso compartilhar uma playlist. Não sei se no Spotify, se no Instagram, se aqui eu faço um vídeo sobre isso. Deixa aqui nos comentários. A Isabel tá perguntando se eu sempre me dei bem com os meus pais e as minhas irmãs. E tá dizendo, admiro muito você. Beijo. Obrigada, Isabel. Beijo pra você. Sim, eu sempre me dei bem com os meus pais e com as minhas irmãs. É claro que a gente briga. Que a gente tem desentendimento. Que às vezes a gente fica sem se falar. Isso acontece. Mas eu acho que acontece em toda a família. Mas eu me dou muito bem. Sou muito grata aos pais que eu tenho. E eu sou muito grata por ter irmãs. Agora que somos adultas, né? Crescidas, maduras. Eu tenho nas minhas irmãs, assim, um ponto muito forte, sabe? De um porto seguro mesmo. Então, amo ter irmãs. E isso é uma coisa que eu penso em relação a ter filhos. Ter um filho dá trabalho. Ter mais de um, mais ainda, né? E gasto também. Mas quando eu penso na relação que eu tenho com as minhas irmãs, eu penso, é muito egoísmo não dar um irmão, uma irmã pro meu filho ou filha, sabe? Eu acho que é importante ter irmão. A Flávia tá perguntando se eu já pensei em ir pro Big Brother e se eu aceitaria um convite. Não. Não aceitaria. Não lido bem com esse tipo de exposição. Eu, particularmente, não gosto de Big Brother. Acho que não me acrescenta em nada. Não tenho nada contra o que é assim. Já falei isso mil vezes. Mas pra mim, não acrescenta em nada. Esse ainda teve, tiveram alguns assuntos que foram abordados que eu acho importante de ser abordado. E que bom que um programa com tanta visibilidade pôde abordar assuntos tão importantes. Mas eu não gosto. Eu acho que, de forma geral, é muita fofoca. É muito um falando mal do outro. É muito julgamento. Não gosto. Você tem vontade de morar definitivamente sozinha? Em qual cidade? Sim, tenho vontade. Espero conseguir isso no máximo até ano que vem. Quero me programar pra isso. Pra morar sozinha. E pretendo morar em São Paulo mesmo. Eu acho que pra morar eu prefiro São Paulo. Porque eu já morei no Rio, né? A trabalho. Mas prefiro morar em São Paulo. A Ju perguntando. Você não quis casar? Ter filhos? Por quê? Então, gente. Minha vida não acabou ainda. Eu só tenho 29 anos. Muita coisa pode acontecer. Muita água vai rolar. E sim, eu quero casar. Sim, eu quero ter filhos. Mas eu ainda não encontrei uma pessoa que eu pense. Esta pessoa eu quero construir uma vida. Então, por isso, eu ainda não sou casada. Eu ainda não tenho filhos. Tairani. Oi, linda. Amo tudo que você faz. Queria saber se você tem alguma religião. Beijos. Você é maravilhosa. Ai. Beijo. Obrigada. Essa pergunta também se repetiu muito. Eu venho de uma família que tem um mix de religiões, assim. A parte da minha mãe, né? Meu avô e tal era muçulmano. A parte do meu pai, judia. Uma mistura boa. Mas a minha mãe, por exemplo, ela foi batizada na igreja católica. Frequentou a igreja católica e tal. E depois de adulta, ela começou a se identificar com o budismo. Eu quis, eu escolhi, aos 10 anos, eu escolhi ser batizada, eu escolhi fazer a primeira comunhão, eu escolhi seguir a igreja católica. Mas muita coisa eu não entendia, muita coisa era sem resposta. E agora, depois de adulta, sei lá, de uns 3 anos pra cá, eu me encontrei na religião espírita. Eu respeito todas as religiões, eu acho que todas as religiões têm um fundamento, como diz meu pai, todas elas, no fundo, levam pro caminho do amor. Então, eu acho que essa que é a questão. Mas a religião que hoje eu frequento, que eu gosto, que eu estudo, que eu leio e que pra mim faz, pra mim faz mais sentido e responde mais às minhas questões, é a religião espírita. Mas assim, tenho amiga muçulmana, tenho amiga evangélica, tenho amigo católico, tenho amigo budista, sabe? Acho que o convívio e o respeito é fundamental. Dá descontrair um pouco? Vamos aqui. Já ficou com muitos famosos? Curiosidade. Gente, eu acho engraçado esse termo famosos, né? Fico pensando o que quer dizer famoso. Mas enfim, claro que eu entendi a sua pergunta. Eu já fiquei com alguns famosos, uns mais famosos, outros menos famosos, também não eram muitos, não são muitos, assim, tô aqui tentando resgatar. Alguns. Dois, três, por aí. Da internet e atores também, enfim, chega. Vamos mudar de assunto. Do que você mais tá sentindo falta nessa quarentena? A Daniele tá perguntando. Eu acho que o que eu mais tô sentindo falta, de forma geral, é a liberdade de poder sair de casa e fazer o que eu quero. Mas especificamente, nesse momento, eu gostaria, por exemplo, de ir na casa da minha irmã, que tá grávida, e acompanhar a gravidez, ajudar, enfim, estar perto, sabe? Ver a barriga crescendo. Muitas perguntas nesse estilo. Você já terminou de gravar a novela? Amo seus vídeos. Aprendo a cada dia com você. Obrigada, Tati. Beijo pra você. Eu amo saber quando vocês aprendem, quando vocês, enfim, gostam do que eu faço. Não terminamos de gravar a novela. As gravações foram pausadas por uma questão de segurança, né? Enfim, do que estamos vivendo. Mas retornaremos assim que possível. Não tem data ainda certa pra gente voltar a gravar. Falta ainda um pouco. Voltarei a gravar. E perguntas relacionadas a isso. Cabelo. Não sei se vou colocar mega hair de novo. Creio que não. Acho que vai dar pra adaptar com aqueles apliques de tic-tac, porque falta pouca coisa pra eu gravar. Mas só saberemos mais pra frente quando tudo voltar ao normal. Vanessa tá perguntando. Já ficou muito tempo sem trabalho como atriz a ponto de ficar sem dinheiro? Como lida com a inconstância? Muito interessante a pergunta. E tô pensando, inclusive, em fazer um outro vídeo. Me digam aqui nos comentários se é interessante. Só sobre essa questão de atriz. De teste, de como quer decorar texto, de como quer pegar trabalho, de como lidar com essa inconstância. Mas, de forma geral, sim, já fiquei muito tempo sem trabalhar. Graças a Deus, eu tenho uma família com quem eu posso contar. Meus pais, que me dão todo o suporte. E o YouTube também é uma outra forma, né? O YouTube e trabalhar como influenciadora é uma outra forma de ganhar dinheiro. De não depender só dos trabalhos como atriz. Mas eu ainda acho que eu preciso de um outro trabalho pra ter mais estabilidade. Porque do YouTube eu não me sustento. E como atriz eu me sustento, mas se eu paro de trabalhar, eu já não me sustento, entendeu? Ana Beatriz. Já teve um namoro sério? Eu fico pensando, sério? O que é um namoro que não é sério? Mas, sim, eu já tive alguns relacionamentos longos, mais duradouros, compromissos, né? Tive alguns. Tive namorado que fiquei um ano, namorado que fiquei três anos, namorado que fiquei dois anos. Tive alguns. Minha comida favorita da vida? Difícil. Batata frita, eu acho. Acho que batata frita, sushi, comida árabe. Você e sua família são árabes? Tem parentes lá? Lá eu acho que é Líbano, né? Que ela tá perguntando. Sim, temos parentes no Líbano. Meu avô era, né? Já faleceu, era libanês, nascido lá. A minha mãe nasceu no Brasil, mas foi pro Líbano com três aninhos de idade. E temos muitos parentes lá ainda. Quando grava uma novela, você consegue se envolver com a história da sua personagem? Eu amei essa pergunta, porque é uma coisa que eu tenho pensado recentemente, sabe? Como que tem... Altera. A verdade é essa, gente. Altera. Quando eu vejo uma novela, eu adoro assistir novela, filme. Eu fico super encantada. Me envolvo, eu choro, eu dou risada, sabe? Quando você grava a novela... Eu não sei se pra todo mundo é assim, mas pra mim é assim. Eu sei que quando acabou a cena tal, eu penso assim... Ah, daí a pessoa saiu, ela foi ali pra... Deu de cara com a porta do estúdio, com a iluminação. Ai, aqui o microfone caiu, aqui não sei o quê. Eu não consigo me envolver tanto quando eu trabalho na novela, sabe? Mas se não, eu consigo. Novela agora, um pouco menos. Porque eu fico pensando nos bastidores. Mas sim, ainda me envolvo. Série, filme, eu me envolvo muito. Quais seus critérios pra aceitar um trabalho? Eu adorei essa pergunta também. Então, quando você não tá trabalhando, meio que você aceita. Trabalha, trabalho, né? Mas, isso assim, como atriz. Então, uma novela, um filme. O que que eu avalio? Primeiro, vai me acrescentar artisticamente? Porque, principalmente como atriz, gente, vou ser muito sincera. Tem vezes que o trabalho... Quase que você vai pagar pra trabalhar, sabe? Porque você vai gastar com transporte, você vai gastar com um monte de coisa. Às vezes, não é que vai entrar um dinheiro bom. Mas, às vezes, é uma super oportunidade, sabe? Um trabalho que você vai aprender, que você vai se desenvolver, que você vai estudar, que você vai crescer. Aí, eu acho legal. Agora, se é um trabalho que não vai me acrescentar muita coisa artisticamente, né? E que não paga bem, daí eu já não aceito. Como influenciadora, por exemplo, o que que eu faço? E eu acho ótimo, gente... Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas... O que que eu avalio pra aceitar ou não um publi? Primeira coisa, quando uma marca entra em contato, eu falo... Eu preciso testar o produto primeiro. Caso eu não conheça ainda o produto, né? Eu preciso testar o produto primeiro, ver se eu gosto, se eu aprovo. E aí, eu posso fazer a publicidade. Isso é a primeira coisa. Aprovando, digamos, ah, eu sei que o produto é maravilhoso, gostei. Aí, eu tenho que ver se vai pagar bem ou não, né? Se vai compensar o meu trabalho. Você acha que se apaixonaria fácil por um ator com quem trabalhasse? Gente, eu já me apaixonei por um ator com quem eu trabalhava. Não era o meu par romântico. Mas... E eu acho que isso é um exemplo perfeito. O que faz a gente se apaixonar não é ser o seu par romântico. Não é porque você beija aquele ator, sabe? Que você vai se apaixonar por ele. O que faz você se apaixonar é a convivência. E aí, você pode ser um médico e se apaixonar por uma médica. Ou você pode ser enfermeiro e se apaixonar pelo médico. Você pode... Você entendeu, assim? Você pode ser psicólogo e se apaixonar pelo outro psicólogo que atende na sala do lado. Não tem regra. O que faz você se apaixonar é conhecer a pessoa. E é isso que faz você se apaixonar. Então, eu quando me apaixonei, não era o meu par romântico. Era um outro ator. Pode acontecer. Você pode se apaixonar pelo câmera. Você pode se apaixonar pelo diretor. Você pode... Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu responder perguntas diferentes. Vocês conseguiram conhecer um outro lado. Um outro pedacinho meu, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Isso é muito importante. Você vai me ajudar muito no meu trabalho. Então, deixa um like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Que a gente fala mais sobre beleza e maquiagem. De vez em quando eu trago alguns assuntos diferentes. Mas mais beleza e maquiagem. Então, se inscreva aqui e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você vai receber um aviso. Um lembrete toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Me acompanhe no Instagram. Lá sim, vocês vão acompanhar mais do meu dia a dia. Da minha vida. Mas também bastante sobre beleza e maquiagem. Adoro compartilhar vídeos, mini tutoriais. Dicas de produtos. Me acompanhem por lá também. Vou deixar aqui pra vocês. E eu te espero amanhã no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.